Tem 4 minutos, nesses 4 minutos a gente vai falar de uma novela que vai começar agora Ah, essa fofoca é boa, e eu perdi, eu joguei fora Que é uma fofoca muito boa, que é treta, já mal começou, já tem treta lá no Terra e Paixão Que é a nova novela do Valsir Carrasco e vai entrar agora no lugar de travessia Às 9 horas E nessa novela, o que que aconteceu? Pode ir Ah, tá, tá Primeiro foi agora a Pires, né, que ela tava escalada pra uma outra novela Fuzuê Fuzuê, que é a próxima das 7 depois, vai na fé E aí quem tava junto com ela era o Tony Ramos Aí o Valsir Carrasco chamou a Glória Pires Eu falei Pires, né, Glória Pires Eu acho que eu falei, é Pires, gente Pra Terra e Paixão E aí a Glória Pires falou assim, não, tudo bem, eu vou, mas vou levar comigo o Tony Ramos E aí, ok, aceitaram pra levar o Tony Ramos Só que tem mais coisa É, eles vão ser o casal Eles são muito amigos, ela falou, não, quero trabalhar com ele mesmo Exatamente Só que tem mais bastidores dessa novela Um deles É que o bonitão lá, como é o nome dele? Cauã Raymond Que está solteiro no momento, gente Que está solteiro, exatamente Fiquem espertas, meninas, por favor O Cauã não queria fazer essa novela Porque ele não queria trabalhar com o Valsir Carrasco Exatamente Só que o Valsir Carrasco foi lá na direção e falou assim, eu quero o Cauã Raymond nessa novela Olha a treta E quem também não queria estar nessa novela, Tata Werneck Tata Werneck não queria, porque novela dá muito trabalho e tudo mais E ela não quer tirar, ficar longe da filha, né? A filha, como ela chama? Clara Maria, a filha dela Mas o Valsir queria ela porque é o seguinte, o Valsir não deixa ninguém mexer, nenhum ator mexer nas falas dele, né? Tem que ser ipsis literis, o que está lá escrito você tem que falar Só que a Tata é a única É a única que ele deixa Ele deixa, porque ele falou que fica até melhor, fica mais natural o personagem Então ela dá vida As pessoas não podem botar cacos, é cacos que chama Cacos no texto, entendeu? E aí, olha que loucura Que loucura Olha que loucura O Valsir Carrasco queria que a Ágatha Moreira fosse a protagonista No lugar da, como é o nome? Bárbara Reis Só que assim, não tem sentido Ah sim, eu gosto da Ágatha, mas assim, eu não sei, eu não sei Se ela aguentava, se ela dava conta de ser protagonista A Bárbara, assim, pelo menos nas chamadas, está se mostrando mil vezes melhor que a Ágatha A Ágatha, gente, estava lá e só chamou a Ágatha porque ela fez a dona do pedaço E aí, não foi, fez, ela fez a dona do pedaço E aí ela, ela nem se destacou tanto, ela era filha lá da Juliana Paz E segundo a Fábia, a Bárbara Reis, a Globo insistiu em não ser a Ágatha e ser a Bárbara Reis Porque queria uma protagonista preta Colocaram ela, mas acho que deram outra opção pro Valsir Deram, mas aí também foi negada e vai ser a Bárbara Reis Eu acho que a Bárbara vai se dar muito bem nessa novela, eu acho que ela foi muito bem Ela não estava fazendo... Eu não sei Eu não sou noveleira, desculpa gente Todas as Flores, né? É, eu vi Ela faz todas as flores Ela é a vilã Ela é vilã? Ah, ela é vilã Ela é vilã, mulher do bandido, exatamente, de Todas as Flores Inclusive está muito boa a segunda temporada de Todas as Flores, que eu não comecei a assistir Gente, esse merchan gratuito eu não sei pra quê Minha filha, eu preciso de uma vaga no Globoplay Quando a Globoplay pagar, gente Aí você faz Aí você faz